Música Olá amigos da TV Sete Lagoas, estamos aqui com mais um Pabllo do Esporte, recebendo aqui hoje a Márcia Pedra e o Valdeir. Vamos falar de vôleibol. Márcia, seja bem-vinda. Márcia Pedra. Amigos do vôleibol. Como é que foi essa história? Como começou essa ideia? Você foi atleta? O que te levou a fundar esse projeto aí? Bom, eu fui, sou atleta, né? Eu jogo até hoje. Não, não parei. Mas eu cheguei em Sete Lagoas, fui jogar no Náutico, né? Com o Master do Náutico lá, com o churrasco. E gosto demais, adoro, amo vôleibol. Aí conheci a diretora lá do Colégio Eponina, lá no Bairro das Indústrias, me convidou para estar passando um pouquinho disso para os alunos de lá. Eu fui com muito gosto, gostei demais, tive um apego com esses meninos e eles comigo. Foram quatro anos dentro do Eponina, conseguindo muitas vitórias, né? Passeios, amizade. Muito bacana. Aí eu recebi um convite de uma associação que tinha aqui para estar fazendo esse trabalho voluntário também na associação, né? Eu vim e fizemos um trabalho no ginásio Vinícius Dias, avelar, aqui no aeroporto, por um tempo, né? Depois a associação pediu para parar, né? Porque eles estavam com alguns problemas e desistiram lá do horário. Eu já estava com quase 70 alunos lá e a Secretaria de Esporte pediu espaço. e nós ficamos sem espaço. Paramos tudo nessa associação e os meninos foram atrás de mim, pedindo para estar conseguindo alguma quadra, alguma coisa para eles treinariam na minha casa, ligavam para mim e aí o coração foi falando mais alto. Eu já gosto demais desse trabalho voluntário, eu amo, adoro. Morei 11 anos em Betim, acompanhei muito de perto esse trabalho nos bairros lá do Esporte, né? Aí nós fizemos uma reunião lá em casa e eu falei, não, eu vou correr atrás de uma quadra para vocês, nem que seja na rua. E nisso nós falamos, vamos mandar um nome ao projeto, vamos montar um projetinho. Aí todo mundo, tá, vai ser amigos, amigos do vôlei, surgiu o Amigos do Vôlei. E Valdeir, né, que está do meu lado aqui, também faz parte desse projeto. Você também, Valdeir, foi lá na casa da Marcia, insistiu para ela voltar nesse projeto aí? Ou você não estava na época no projeto? Não, nesse momento eu não estava ainda no projeto. Eu entrei, foi recentemente, já faz mais em torno de um ano. E foi na realidade, praticamente neste momento, que algumas pessoas pediram a minha presença também para me inserir também no projeto. Depois, surgiu uma coisa meio que de última hora, minha inserção no projeto, porque a nossa escola se inscreveu a participar, inclusive, dos eventos que é sediados aqui de esporte, também no Insetio Lagos, que é a Copa Sesc. E por contatos da minha professora de Educação Física com a Marcia, eu consegui me inserir no projeto, gostei muito do projeto, e estou aí até hoje. E certamente é um projeto que eu espero que dê muito futuro e desperte novos talentos, não só para a região de Sete Lagoas, mas para o Brasil e é isso. Muito bem. E você, como aluno lá, achei até interessante a gente conversando no Baixo do Vôlei, porque você disse que você gosta do vôlei, mas você não acha que você quer ser jogador de vôlei? Por quê? Não, na realidade, a gente está no Brasil, né? Infelizmente, assim como o vôlei, o vôlei principalmente, e outros esportes, depende, é claro, de alguns suportes, né? Que nesse momento eu quero atribuir suporte como físico, né? Principalmente o vôlei precisa de altura, né? A gente percebe, assim, de acordo com outros atletas, né? A trajetória deles, a gente vê que precisa também daquele leve empurrãozinho, né? De alguns patrocinadores, né? Para que essa pessoa possa futuramente ser um atleta, né? Mais especificamente no vôleibol, né? Correto. Ô, Márcia, o Diego, ele... Volta aí, melhor dizendo. Volta aí não, Valdeir. Sim. O Valdeir, ele tocou num assunto interessante aí, que é a questão de patrocínio, né? A gente aqui abre espaço para o pessoal do especializado, A gente percebe que o Brasil, sendo um país do futebol, né? A gente não pode negar que todo mundo adora futebol, a maioria gosta do futebol, Mas aqui na TV Sérgio Lagos a gente abre espaço para o especializado. E vocês têm um problema muito grande de questão aí de patrocínio, né? Tanto que espaço para treinar vocês quase imploraram para conseguir um espaço para treinamento, né? A gente vive nessa aí, de um lugar para outro, né? Por não ter uma casa própria. Mas patrocínio também é uma luta. Já tentamos muito. Nós temos um grupo, temos pessoas... Você acha que Sérgio Lagos falta uma... A gente já teve aqui a famosa Praça de Esportes. Será que Sérgio Lagos falta um espaço desse aí para vocês o especializar? Ter lá um complexo esportivo para todas as especialidades? Isso, falta. Nossa, e como? E Sérgio Lagos tem muito jovem, muito adolescente que gosta do esporte. E se a gente deixar isso passar, vai passar na vida dele só à vontade, né? Só à vontade. Então acho que a gente tem que preocupar desde as crianças que já estão começando, né? Aquela vida esportiva. Dar esse apoio. E Sérgio Lagos está faltando. Precisa sim do espaço. Seja no clube, seja na praça, onde for, né? Um centro esportivo para estar pegando essas crianças. É o futuro nosso. As pessoas têm que enxergar isso. Que o esporte muda, o esporte ajuda. É a base. Valdeir, você como aluno lá do projeto, pelo que eu percebi, foi as amizades, né? Sim, sim. Que te levou ao vôleibol, né? Você acha que realmente essa oportunidade, igual a Márcia é uma voluntária, você acha que é importante Sérgio Lagos ter esses espaços? Nossa, muito, muito. Não só como vôleibol, como para outros esportes. O basquetebol, o handball, o futsal, né? Márcia, pelo que eu saiba, ela faz um trabalho inacreditável, entende? Ela consegue atrair pessoas, inclusive de outras cidades. Vem treinar conosco. Então, é uma oportunidade imperdível, entende? Eu, como atleta, sou uma pessoa mais... que tem mais propriedade de dizer do projeto Amigos do Vôleibol. Porque, sem dúvida, é um projeto inacreditável. É interessante que, vejam bem, os treinamentos são aos domingos, né? No horário de 13 horas, às 20 horas. Você que é jovem, tem tanta opção aí, shopping, tanta opção para sair, está lá todo domingo treinando. São mais ou menos quantos alunos lá? Em torno de 70 ou mais, né? Mas é um estimativo de 70 alunos, mais ou menos, que vão ao esporte. E não dá aquela vontade igual disso, ir para shopping? Não, pelo contrário. A gente vai, a gente se diverte muito, a gente se distrai. Não dá até pouco horário. E a gente, infelizmente, a gente vê que é muito pouco, né? Porque a gente treina exclusivamente nos domingos, né? É por falta de uma estrutura, né, Márcia? É, por falta de estrutura, realmente. É muito pouco tempo. Eu mesmo fico com os meninos de 1 às 3, né? Os novatos, iniciantes, ou quem já sabe um pouco, mas tem que passar por mim primeiro, né? De 1 às 3, são 2 horas, com várias idades ali, todas juntas, né? E hoje eu tenho o apoio de Cássio e outros professores. E se não tiveram, era eu sozinha, né, Valdeir? Para tudo, eu sozinha, corria atrás de tudo, atendia todos eles. E eu quis ensinar para eles, passar para eles o valor da amizade. É por isso que lá é uma família e eles gostam demais. É uma cumplicidade tão grande. Os grandes, né, os mais velhos ajudam os mais novos, ajudam a ensinar, sabe? Você tem monitores lá, alunos mais perigados que ajudam? Os alunos mesmo, é, eles mesmos são... Nós não estamos formando atleta, né? Nós estamos tentando formar o cidadão, mas sem ajuda. É, e realmente eu percebo que você, no seu olhar, você respira esporte, o voleibol, você fala com entusiasmo. Isso, gente. E é um projeto social, né, Marcia? Projeto social, sim, lucrativo. E eu faço porque eu gosto. Muita gente fala, mas tem coragem de perder tanto seu tempo aí, ficar aí, com a de filho dos outros? Eu falei, gente, quem é capaz de amar o filho de outra pessoa, como seu filho, ele é capaz de muito nessa vida. E eu espero muito ainda, mesmo com toda dificuldade, eu ainda espero muito. É, realmente um belo exemplo, né? E são ações que estão aí, escondidas aí nos recantos de Sete Lagoas, né? A gente sabe que o especializado na grande mídia aí não tem tanto espaço, mas aqui na TV Sete Lagoas temos. Ô, Valdeir, seu nome é um pouco complicado, hein? É, colegas seus lá, né, de escola, de bairro, você deve ter algum caso lá que, às vezes, um colega seu estava seguindo um caminho errado e trilhou aí no caminho do esporte e esqueceu um pouco aí das más companhias, né? Sim, sim, o projeto, ele também tem essa capacidade de atrair pessoas, desvirtuar certas pessoas de outros caminhos, entende? Infelizmente, infelizmente, a gente está numa sociedade que é cercada pelos lados negativos. É, vamos nem dizer droga, a gente sabe que o jovem hoje está bebendo, a moda é a latinha de cerveja na mão, né? E o projeto, ele tem, ele justamente desvirtua essas pessoas para esses caminhos, né? Não vou citar aqui drogas, porque não é apenas drogas, né? Embora a mídia, ela coloca isso à tona, né? Que a droga é o único efeito, né? É o único lado negativo no momento, né? Mas não só as drogas, né? Então, a gente tem que colocar furtos, infelizmente, a gente vê a todo momento, né? Todo tipo de violência. Então, o projeto em si, ele traz, é isso como ferramenta, né? Ele vai tirar isso dos atletas, não só dos atletas, mas de uma maneira geral, né? E transformar um cidadão, um cidadão que é mais crítico, né? A gente coloca isso de uma maneira bem... É a própria convivência sua com outros atletas, né? Viagens, competições, né? Exato. Tem um exemplo muito bom, né, Márcia? É, até mesmo essa palavra, né? Amizade, hoje, tá muito complicado. Vendo escola, né? Violência, briga e tudo. Então, é tão bonito. Eu adoro sair com eles, viajar, ou lá mesmo no projeto e ver um com o outro rindo, brincando, abraçando. Você mesmo chegou e perguntou se os dois eram namorados, né? Ele é outro atleta. O pessoal de casa vai ver aí no segundo bloco aí, né? Uma moça também que faz parte do projeto que a Márcia citou. Mas são assim, um carinho muito grande, né? Deles, com eles mesmos, comigo e tal, nem se fala. São meus filhos, eu tenho 70 filhos ou mais, né? São bastantes. É uma passagem aqui que a Márcia também me disse, nos bastidores, que eu achei interessante, que também ela começou no esporte jogando futebol, né, Márcia? Ela encorveu. Joguei, joguei futebol há oito anos no Covelo, futebol de campo mesmo. E na época eu devia ter um pouco de preconceito, né? Porque hoje é mais, hoje é mais, já está mais divulgado, né? A gente vê, os homens param para ver as mulheres jogando na televisão, né? Isso, foi lá que começou o futebol feminino, né? Nós montamos lá o futebol feminino no Covelo. Correto. E por falar em cidades regionais aqui, vocês fazem também jogos fora da cidade, né? Fazemos. É consequência do trabalho, conhecimento de outras pessoas aí fora, né? Igual o Pompel, o Vaguinho, ele gosta muito do trabalho da gente, ele acredita muito na gente. É, e vale ressaltar que vocês até representam a cidade de Pompel, né? Em algumas competições, quando requisitados, né? Isso, isso. E temos muitos amigos, Covelo, Três Maria, Feliz Lange, Belo Horizonte, pessoal todo que já conhece o projeto. Pessoal de fora, né? Tem um carinho especial com a gente. Os meninos do MECSUG, da equipe que tem em Belo Horizonte, nos ajudou, deu bola, né? Doou seis bolas, 6.0. Os postes que hoje a gente treina lá no Nádia Lúcia, né? Foram eles que patrocinaram esses postes. Mas dizer que a gente tem que patrocinar ajuda todo mês, não. A gente conta com eles mesmos, com os pais, né? E comigo, que corra atrás de muita coisa. Muito bem. A gente está finalizando aqui o primeiro bloco. A gente vai voltar com esse projeto aí, Amigos do Vôlei, né? Com mais convidados da equipe aí da Márcia. E voltamos já com o programa Papo de Esporte. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto